Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Vamos continuar falando sobre o novo evento de aniversário 2018 do Overwatch, que chega agora dia 22, terça-feira que vem. Eu falei pra vocês que essa semana toda a gente vai focar bastante no evento, porque sempre vai sair alguma novidade, sempre vai sair uma atualização diferente dos desenvolvedores. E a gente vai conversando sobre, eu vou passando a notícia pra vocês e a gente vai debatendo junto sobre o assunto. Alguns vídeos passados que você precisa ver, se você não viu ainda. Eu postei um vídeo hoje falando sobre uma péssima notícia sobre as skins que vão vir nesse evento, tá? Então se você não viu esse vídeo vai ter um card aqui e junto dele vai ter mais dois vídeos. Um falando do Overwatch que ele vai ficar grátis, vai ficar gratuito por um tempo, esse vídeo tá aqui também. E o outro vídeo falando de tudo que eles já revelaram sobre o evento, ok? Bom galera, é o seguinte, o Jeff Kaplan fez um developer update no canal oficial do YouTube, do Overwatch. E ele postou falando algumas coisas sobre o evento. Muitas delas a gente já sabia, ele já tinha falado antes, a gente já tinha visto antes pelos fóruns aí. Então, de novidade, assim, que ele falou, ele deu uma pista e meio que revelou pra gente uma skin lendária do evento. A gente já tinha, né, revelada a skin do Junkrat que eles postaram junto no teaser do evento. E agora ele falou um pouco sobre outro herói que vai receber skin. Uma delas é que vai ser um cavaleiro. Ele falou que vai ser um personagem masculino. E além de ser um cavaleiro, ele disse que esse herói, ele vai receber uma roupa formal. Então não vai ser só o Hanzo aí que vai receber uma roupa formal. Agora vai ter outro herói também recebendo. Quando ele falou isso, eu pensei em vários heróis, tá? Eu pensei no Reinhardt, mas eu não sei se é muito possível essa skin. Até pensei de zoeira, assim, talvez um Zenyatta ou um Bastion, já pensou? Eles vestidos com um terninho, assim. Nossa, ia ser bizarro, né? Mas aí eu lembrei que teve uma comic do Overwatch onde o Doomfist e a Widowmaker estavam naquele cassino. Até foi a primeira comic que apareceu o Maximilian, né? Nas comics do Overwatch. A gente começou a hypar ele, né? Então nessa imagem você pode ver o Doomfist de Smoking. E ele tava nessa festa aí, nesse cassino com a Widowmaker. Então possivelmente essa pode ser a nova skin que o Jeff tava falando e pode ser pro Doomfist. Apesar de eu não gostar de lançamento de skin pra Doomfist porque eu não jogo com ele. Mas é uma skin legal pra chegar no jogo, né? Eles podiam aproveitar e botar o Widowmaker junto, né? Leva junto, leva junto pro jogo, por favor, pra gente comprar. Então se vão ser oito skins lendárias, a gente já tem basicamente duas. Uma vai ser formal de algum herói que possivelmente deve ser a do Doomfist. Porque eu não consigo imaginar outro herói com uma skin formal. O Genji não vai ser. O McCree eu também imagino que não seja. Mas se for o McCree, a Lara, né? Vai gostar bastante, né? Né, Lara? Né? Você que vai ver esse vídeo depois. Você vai gostar bastante também se for o McCree. Também eu pensei aí... Zenyatta não pode ser. Baixa não pode ser. Então possivelmente mesmo vai ser essa skin aqui do Doomfist. Até não é só a gente que tá falando sobre isso. Nos fóruns do Overwatch, todo mundo tá falando sobre essa skin do Doomfist. Os canais gringos estão falando sobre essa skin do Doomfist. Tá todo mundo achando que é essa aqui. Porque a gente não tem outra referência de outro herói com uma skin assim mais formal, né? Agora só esclarecendo uma coisinha sobre o vídeo passado que a galera tá perguntando muito. Eu esqueci de falar pra vocês que o Overwatch, né? Até nesse developer update do Jeff Kaplan sobre o evento. Ele disse que a caixa do evento, a caixa especial do evento. Vai vir todas as skins dos outros anos também. Então quando você abrir ela, você vai ter a chance de pegar tanto uma skin nova agora desse evento. Como também qualquer skin lendária de outro evento. Por exemplo, pode cair uma skin do Summer Games nessa caixa. Pode cair uma skin do Ano Lunar, do Halloween. Então pode cair nessas caixas os itens. Então além de você poder comprar, você vai poder tentar ganhar nas caixas. Isso vai ser uma zona na minha opinião. Porque cara, vai ser... Se eles não melhorarem o drop das lendárias. Vai ser quase impossível de pegar uma skin, por exemplo, agora desse evento. Que vai chegar nova agora, essas 8 novas. Porque praticamente você vai ter aí 8 eventos. Vai ter, sei lá, umas 80 skins lendárias aí pra você pegar. Então vai ser meio bizarro, tá ligado? Bom, mas fica aí a notícia. Então você vai poder também pegar nas caixas ou comprar, tá? Não esquece de ver os outros vídeos. Se inscrever no canal aqui se você não for inscrito ainda. Deixar o like. E até o próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!